Aleluias, queridos vamos orar por dízimos e ofertas Pai no nome de Jesus Cristo nós abençoamos dízimos e ofertas Os teus filhos e filhas que são dizimistas e ofertantes desta obra Que haja meu Deus na vida deles o milagre da multiplicação Deus Abençoa aqueles Pai que desejam ajudar esta obra Abre as portas Senhor para eles E abençoa todos que nos ajudam a realizar a tua obra Amém Obrigado João Moristides Queridos, hoje Quando eu cheguei aqui na igreja A primeira coisa que eu fiz foi pegar a toalhinha, viu? E quando eu cheguei que eu olhei para aquele cantinho ali Não vi Cátia nem Alcides, rapaz Não vi minha Mariazinha nem João Lucas Ainda bem que chegou meu neto Pablo Com meu bisnetinho Lourenço, né? E sua esposa Fran Porque não foi fácil A despedida lá em Fortaleza Pastora Jossa Neto tirou uma foto minha no ônibus dormindo E mandou para Cátia falando Cátia, ele chorou, chorou até dormir Eu chorei muito E eles estão Há pouco tempo eles estavam mandando uma mensagem no WhatsApp Para a pastora Jossa Neto Estão acompanhando desde o início Lá em Niágara No Canadá E nós Vocês sabem que a despedida de um pai Ou então de uma mãe De um filho que vai para tão distante Não é fácil, irmãos Eu sei o que é isso Porque vivi agora Vivi isso agora na pele E uma filha muito amada Muito querida Como Cátia Porque Cátia é um cordeirinho, né? É, Cátia não faz mal a ninguém Alcides diz Quando ela fica brava Toda mulher mansa Quando fica brava Ela fica valente mesmo, né, irmãos? Mas ela é um amor de pessoa Alcides também Então é como se eu tivesse Me despedindo de quatro filhos, né? João Lucas Maria Cátia e Alcides Mas Deus sabe todas as coisas Amados Abra sua Bíblia Em 1 Samuel 16 Porque enquanto Raulson falava Deus Me deu uma palavra E eu quero entregar essa palavra Até porque uma situação Que o Rei Davi viveu Eu também vivi Como assim, pastor? Quando eu era criança Quando eu tinha 9 anos de idade Eu fui levado pelo meu pai Para aprender a ser relógio Na cidade de Açú E lá meu pai vivia Com uma mulher Que não era minha mãe E eu tive que ficar na casa dela E ela já tinha muitos filhos Tanto do primeiro casamento dela Como com meu pai E eu vivia ali Aquela Eu era um estranho Naquele ninho Onde eu tinha apenas Meu pai Que eu conhecia E mesmo assim Um pai Que quando eu tinha 5 anos Tinha me abandonado E só tinha aparecido Depois de mais Quase 5 anos E eu vivia Aquele momento difícil Que eu queria ficar Dentro do quarto O tempo todo Ou então na relogioaria Até que meu pai Me levou para a relogioaria E eu fiquei dormindo Na relogioaria Então Davi Quando ele nasceu Ele foi tomado Dos braços Da mãe dele Porque Davi Era filho De uma prostituta grega Jessé O pai de Davi Teve um caso Com essa prostituta grega E havia um costume Imposto pelos rabins De Israel Nos escritos Rabínicos Quem leu Já viu isso Escrito lá Depois que eu estive Em Israel Em 2018 A Mal Que era uma guia Nossa lá Ela é israelita Casada com brasileiro Me deu muitas Informações Que eu busquei depois E fui confirmar Que até agora As que ela me deu E eu consegui estudar É tudo verdade Ela disse Olha Quando um homem Tinha um caso Fora de casa Ele era obrigado Se o filho Fosse homem Trazer para dentro Da sua casa Um filho Do sexo masculino Não podia ser criado Com a mãe Se fosse um caso Extraconjugal Tinha que vir Para dentro Da sua casa Só que Davi Veio para dentro Da casa Da esposa De Jessé E Davi Foi muito Explorado Foi muito judiado Foi muito discriminado Pelos seus irmãos E Jessé Achou melhor Mandar Davi Para as terras Do seu bisavô Boaz E Davi Foi criado Longe dos irmãos Mas ele vinha Na casa De Jessé Somente Para limpar O lixo Quando ele Diz assim Olha Deus me tirou De trás Do monturo De trás Das malhadas Ele estava Dizendo Eu era o lixeiro Da casa Do meu pai O que era Que Davi Fazia ali Ainda muito Criança Ele juntava Todo o lixo Da semana Na casa Do pai De ele Botava ali Botava fogo Esse também Era o costume Judaico Não sei Se os irmãos Sabem Que Deus Deu orientação O povo de Israel Quando saiu Do Egito Eles montavam Aqueles acampamentos E o tabernáculo Que era o templo Ambulante E fora do arraial Era jogado Tudo aquilo Que não servia Que era para não Contaminar Até as fezes Dos israelitas Eles não poderiam Fazer cocô E deixar no meio Do tempo Eles tinham que cavar E enterrar Isso era uma ordem De Deus Para não gerar Micróbios Não contaminar Crianças E adultos E Davi Era esse Que vinha Toda semana Cuidar do lixo E numa dessas Vindas de Davi Para cuidar Do lixo Ele chega Na casa Da mãe Dos filhos De Jessé Eliab Samad Abinadab E mais Quatro Eram sete Filhos homens Ele chega ali E naquele momento Que ele chega ali Ele escuta Falar que Samuel Vai na casa Do pai dele E Davi Já tinha ouvido Falar de Samuel Porque Samuel Era a maior Autoridade De Israel Ele era sacerdote Era profeta Era juiz E as pessoas Tinham muito medo De Samuel Porque Samuel Pegou o rei Agag Que Saul Preservou Tomou a espada E arrancou a cabeça dele Na frente do rei Porque você Preservou esse rei Deus não mandou matar Pegou a espada E decepou A cabeça do rei Ele era um homem Que tinha uma autoridade Tão grande Que o rei Só baixou a cabeça E ficou escutando ele E ele repreendeu o rei Mas matou aquele Que Deus disse Que era para matar É tanto que Quando ele chega Na casa Quando ele chega Num lugar Em Belém Porque O pai de Davi Era Belemita Tanto que a palavra De Jessé Belemita Quando ele chega lá Os anciões Pastor Henrique Corre ao encontro dele Os anciões Eram os pastores De lá Eram os homens Que dirigiam A vida religiosa De Israel Eles correm Atrás de Samuel E diz Me diga Pelo amor de Deus Que você veio em paz Porém você Tira o medo Que eles tinham dele Então quando ele chega Na casa de Jessé Era o acontecimento Do Andro Raulson Porque ele era um homem Muito importante E quando Davi Ficou sabendo Que Jessé Ia para a casa Do pai dele Ele ficou louco Para conhecer Samuel Mas ele era apenas Um lixeiro da casa Ele era apenas Um filho da prostituta Ele era apenas Aquele que era Jogado de lado Quantas vezes Davi Não estava ali Com rastelzinho Limpando lixo Juntando para queimar E viu Abinadab Samar E Aliab Montar naqueles carvalos Poçantes Do exército de Israel Com aquelas fardas Bonitas E saia galopando E ele ficava ali Cuidando Olhando para eles E ele pegava Afogava suas mágoas Na harpa Salmodeando a Deus Louvando a Deus Ele tirava a tristeza Do seu coração Da sua solidão Vivida nos campos De Boaz Com a sua harpa Cantando Louvando a Deus É bem que você vê Se tem salmos Que Davi diz Senhor eu sei Que eu só tenho a ti Eu sei que somente O Senhor me compreende Somente o Senhor me entende No salmo 16 Davi fala Uma declaração De amor tremenda A Deus Exaltando a glória Do Senhor E nessa leitura Que nós vamos fazer Agora É uma leitura De um momento Muito especial Na vida de Davi Primeiro eu quero Que você entenda Que quem me disse Isso foi mal A guia israelita Que nos guiou em Israel Nós vamos nos encontrar Com ela Ela vai estar De novo com a gente Nós pedimos Os mesmos guias Mônica Que é brasileira Casada com israelita E Mal Que é uma israelita Casada com brasileiro Vamos estar com o pastor João Batista No Getsemane No Santo Sepulcro Os três guias Que nós tivemos São os mesmos três Vão estar conosco Na nossa caravana Do próximo ano E aí Naquele instante Samuel chega na casa De Gessé E todo mundo reverenciando Se abaixando E os filhos de Gessé Estavam fardados Vestidos com as curaças Vestidos com as curaças Do Senhor E Deus Pá no coração E disse Ainda falta o menor E eis Que apacenta as ovelhas Quer dizer Davi estava no campo Disse pois Samuel a Gessé Envia E manda-o chamar Porquanto Não nos assentaremos Em roda da mesa Até que ele Venha aqui Aleluia Você pode dar um glória Porque nessa hora Davi Nessa hora Samuel Nem conhecia Davi Nunca tinha visto ele Mas naquela hora Ele deu honras De rei A gente só se senta Na mesa Depois dele chegar O banquete Estava pronto A comida Estava pronto O vinho Estava pronto Estava tudo pronto O azeite Estava pronto Mas o rei Ainda não estava presente Agora quer dar mais glória Sabe quem foi Chamar Davi Eliabe O que queria ser Rei de Israel O que achou Que ia ser ele Eu sou o primogênito No costume judaico O primogênito Sempre teve Muitas regalias Muitos privilégios Pastor Baseado em que Amal Falou para o senhor Que foi ele Que foi buscar Porque ele era O filho mais velho Era o filho Que tinha mais autoridade Naquele clã familiar Porque Jessé Então não se estava adorando Mas a verdade é que ele estava no campo Mas ele chega lá e diz Davi Meu pai manda te chamar Samuel está lá em casa E quer te ver E Davi vai até a casa de Jessé E quando chega lá Que entra Aquele menino ainda jovem Ele era um menino Aproximadamente De 14 anos de idade Quando ele chega ali Samuel olha para ele E diz Esse É o novo Rei de Israel Ajoelha-te aqui E na presença Dos seus sete irmãos Da esposa de Jessé Do próprio Jessé Ele derrama o azeite Na cabeça de Davi E unge Davi Rei de Israel E aí depois Pastor Depois Depois Davi Olha para todo canto Sentou-se na mesa Sentou aonde Pastor Na cabeceira da mesa Tomou o lugar de Jessé O homem agora era rei O rei menino Ele ia se sentar Em algum lugar Samuel não Não Você é rei de Israel Você vai sentar aqui Na cabeceira E os seus irmãos Sentaram e comeram com ele Dá para vocês Imaginar os olhares Eles comeram E olhando para Davi Não acredito Não acredito Que esse menino É rei Esse Samuel deve estar Ficando doido Já está velho Deve estar ficando gagar É impossível isso Não tem condições Escute Quando Deus te escolhe Pegue Pegue essa palavra Segura no teu coração Quando Deus te escolhe Aqueles que não acreditam Que tu és O escolhido De Deus Deus vai provar Para eles Que você é escolhido Deus vai criar Situações Para dizer É meu escolhido É minha escolhida E não aceito Ninguém contestar A minha decisão Davi naquela hora Assim que Samuel Saiu da casa De Jessé Davi é mandado E volta para o campo Pastor por que O senhor está dizendo isso Porque está escrito Na palavra aqui Logo no capítulo Seguindo No capítulo 17 Que Davi deixou As ovelhas Com alguém Para olhar E foi até O campo do Carvalho O campo de Elá Levar Pães tostados E queijo Para seus irmãos Que estavam no campo De batalha Enfrentando os filisteus Está escrito Ou seja Jessé Que nem saber Da unção Chamou Davi E fez dele Menino de recado Vem a cá Davi Vai levar aqui Olha Esse queijo Esses pães tostados Essa farinha Esse azeite Leva E pega Peiô dos teus irmãos Ele disse Vai lá E procura saber Como está Teus irmãos Jessé Estava preocupado Como estava na guerra Os outros filhos dele E não com Davi Agora Davi Vai levar o recado Deixa A palavra diz Que Davi Deixa as ovelhas Com alguém Para olhar as ovelhas E ele era tão cuidadoso Com a missão Que ele tinha Que ele chega No campo do Carvalho No campo de Elá Ele deixa o burrinho Chama um guarda E diz Olha aqui Ele entrega na mão dele Que eu vou ali Ver o que está acontecendo E a prova é Que seus irmãos Não acreditaram Na unção de rei Sobre ele Que quando ele chega Ele ia olhar para ele O que você está fazendo aqui Davi Volta rapaz Vai tomar de conta Das ovelhas do papai Ele está bom Chega Não estou dizendo nada Estou só querendo saber O que está acontecendo Ele até se humilha Mas quando ele sai Que chega na presença De outros Que vê Golias Do outro lado Ele diz Ninguém tem coragem De enfrentar ele Eu vou derrotar ele Eu vou derrotar ele E a notícia Chega até o rei Saul E Saul Quer vestir ele Com as suas vestimentas De guerra Ele até chega a provar Mas disse isso aqui Não dá para mim não Eu sou o homem da funda Deus derrota o gigante Com as armas que eu tenho Já matei o urso Já matei o leão E vou matar esse circunciso E entra no campo de batalha E debaixo dos olhares De todos os soldados israelitas Dos seus irmãos Eliab e Samai E Abinadab Ele derrota Corta a cabeça do gigante E entra no arraial de Israel Com a cabeça dele na mão Era Deus dizendo É ou não é o rei Que eu escolhi Deus pode te colocar Até em dificuldade Meu irmão Mas é para a glória dele Deus pode provar A tua fé Mas é para a glória dele Deus pode permitir Uma enfermidade Pode permitir Uma situação financeira difícil Pode permitir Uma situação Na família difícil Pode permitir Muitas coisas Mas o nome dele Será glorificado Porque escolhido É exaltado Pelo Senhor Jesus Cristo Deus é Deus de promessas Deus que cumpre as coisas E Davi agora Não é mais O pastor de ovelhas Depois de tudo aquilo Ele se torna fugitivo Ele se torna Perseguido Por todo o exército De Israel Saúl chega a oferecer Prêmios em ouro Pela cabeça dele E Davi vai então Para as cavernas De Adulão Se esconde nas montanhas Sozinho A princípio Ele estava só Ele Sua harpa E a sua fé Ele A sua harpa E a sua promessa Davi não saiu Das terras de Israel Davi poderia ter invadido Outras nações Ter ido morar Noutro lugar distante Mas ele ficou Dentro do território Israelita Ele teve a oportunidade De matar Saúl E não matou Respeitou a Deus Depois Deus manda Aqueles homens lá Perturbados Homens perseguidos Como ele Ele forma o exército E nas fronteiras De Israel Ele destruiu os inimigos Que queriam invadir Israel Ele defendia o reinado Do qual ele não reinava Sobre ele ainda Mas ele fazia isso Porque ele acreditava Na promessa Acredite na promessa Que você tem Na sua vida Acredite na promessa Da salvação Dos seus entes queridos Acredite porque Deus vai cumprir Davi sabia Que Deus cumpriria Porque Deus é fiel E ele ficou ali Nas fronteiras Combatendo E a maior dificuldade Do exército de Davi Não era combater só Era exterminar Todos os inimigos Davi não podia Deixar nenhum vivo Todos que ele pegava Nas fronteiras de Israel Querem invadir as terras de Israel A ordem dele Para aqueles homens Mate todos A gente não pode Deixar nenhum vivo Porque Davi Naquela época Contou com o apoio Foi dos inimigos Sicol O príncipe filisteu Deu Ziglarque Para ele morar Ele saia de Ziglarque Ia lá Matava os inimigos E voltava para Ziglarque E os filisteus Que eram inimigos de Israel Achando que Davi Estava contra Israel Davi teve que fazer De doido A Bíblia conta Que Davi chegou E havia uma reunião De príncipe filisteus Quando eles olharam Falaram Isso aí é Davi Aquele que derrotou Golias Davi começou a babar Aí sabe Foi o que o rei Dos filisteus falou Você trouxeram Esse homem aqui Não basta os doidos Que a gente tem aqui Já amaneceu Me embora Foi a estratégia Que Deus deu Para salvar Davi Tem hora que Crente tem que dar Uma de doido Doidinho de Jesus Diga Deus Eu sou doidinho Pelo Senhor Porque as estratégias De Deus São tremendas Davi conquistou O respeito Dos filisteus Que depois De ele chegar No trono Se tornaram Inimigos Terríveis Dele Davi vai Para Hebron Reina Quase sete anos Em Hebron Ninguém Acreditava Que Davi Chegasse a Jerusalém Para reinar Sobre toda Israel Quando viram Quando viram Que Davi era valente Quando Deus Estão querendo Estão querendo me tirar Estão querendo me tirar Um milagre De um milagre Crônicas Quando ele Quando ele manda Numerar o exército Era um exército Pequeno ainda E Davi Mais uma vez Dá uma de doido Disseram para ele Como é que a gente Vai conseguir vencer Essa ruma de homens Eles tem Cem homens Para cada um Dos nossos Davi Espera aí Deixa os olhos Deus Fala comigo agora Nós vamos vencer Essa batalha A voz de Jeová Certamente que sim Colocarei eles Nas tuas mãos Aí Davi disse O que é que eu tenho Que fazer Senhor Deus disse Olha para a copa Das árvores Quando escutar O estrondo Do casco Dos cavalos E o balançar Das copas Pode seguir Que o meu exército Já partiu Na frente Deus estava dizendo Quando você escutar O barulho Pode partir Porque o meu exército Já partiu Na frente E Davi Conquistou a moral De Israel Sabe como? Vencendo um por cem Derrotou os filisteus E estava dizendo Para Israel Eu sou aquele Que Deus ungiu Através de Samuel Lá na casa Do meu pai E desse trono Ninguém me tira Aleluia Não tem quem te tire Da presença De Deus Nada pode nos separar Do amor de Deus Nem a altura Nem a profundidade Nem as potestades Nem os demônios Nada pode nos separar Do amor de Cristo Nós somos chamados Para viver com ele Para sermos vencedores Em Cristo Jesus A história do rei Davi É uma história Tão impressionante Irmãos Que todo crente Deve assumir isso Porque Davi Errou muito Mas no meio Dos seus erros Ele se dobrava Em oração Em lágrimas E pedia perdão E pedia perdão A Deus E Deus O perdoava E o honrava A palavra diz Que Davi Era um homem Segundo o coração De Deus E eu comecei A pensar Um homem Segundo o coração De Deus Mas o coração De Deus É tão puro Mas o coração De Deus É tão santo Como é que pode Um homem Segundo o coração De Deus Se a palavra Diz Que é um homem Segundo o coração De Deus É um coração Semelhante Se alguém Diz assim Gabriel É segundo o senhor Pastor Ele parece muito Com o senhor E eu fiquei Pensando sobre isso E fui estudar Sobre essa história E encontrei Muitas explicações Mas a explicação Que mais me tocou O coração E a que eu mais Aceitei É que esse Segundo o coração É porque Assim como Deus Não desistia De Davi Davi também Não desistia De Deus Ele era Semelhante a Deus E não querer Viver sem Deus E admitir Que ele não Conseguiria Viver sem Deus Ei crente Se você Diz pra você E pra Deus Senhor Eu não consigo Viver sem o senhor Ele diz E nem eu Sem você Marcharemos juntos Até a eternidade Toda Porque eu sou Contigo Jesus diz Que quer ficar Conosco Por toda a eternidade Virei Buscar vocês Para que onde eu Esteja Vocês estejais Também Isso é que é um amor Deus quer contar Com a nossa presença Pastor Gabriel Deus quer contar Com você no céu Ele quer nos levar Para Nova Jerusalém Ele nos ama De uma maneira tremenda Nós somos a igreja Do Senhor E Jesus disse As portas do inferno Não prevalecerão Contra a minha igreja Viva com essa palavra Lembra no seu coração Talvez aqui hoje A igreja tem muitas pessoas Aqui hoje Pela internet Temos mais milhares Talvez Esteja pessoas aqui Que estão ouvindo Essa palavra E dizendo Deus está falando comigo Porque ainda hoje Eu fui humilhado Ainda esta semana Eu fui humilhado Deus está falando comigo Deus É o Deus Que pega A tua humilhação E transforma em vitória Deus A especialidade dele É exaltar a crente No meio daqueles Que humilham A melhor coisa do mundo É você Fazer a obra de Deus E viver para Deus Irmãos Quando eu falo Fazer a obra Muita gente acha Que fazer a obra É o que eu estou fazendo agora Pregando a palavra Não Fazer a obra Você faz na sua vida No dia a dia Falando o amor de Deus Para as pessoas Dizendo que você é crente Dizendo que você Não abre mão de Jesus Você é crente Graças a Deus Reafirmando a tua fé Isso é fazer a obra de Deus Deixa eu contar Para vocês uma história Eu não ia contar Eu nunca contei isso Em púlpito Mas vou contar Vou pegar a minha água aqui Escute Eu não vou citar O nome da pessoa Porque é falta de educação Quando nós abrimos a igreja Pão da vida Quem foi que frequentou O prédio antigo ali Levante a mão assim Está vendo que o povo é fiel Muita gente aí Estava com a gente lá Abrimos ali E na época O aluguel Para nós Era muito caro Os primeiros meses De aluguel Eu e a pastora Jossanete A gente juntava Os dízimos As ofertas E a gente ia pagar O aluguel Levando um saquinho De moeda De cinco centavos Para cima E um pastor Dessa cidade Presta atenção nisso Um pastor Dessa cidade Que até hoje É pastor Nessa cidade Falou que eu Não aguentaria Seis meses Ele não vai conseguir Pagar o aluguel Ele fecha Em menos de seis meses E até foi mais longe Ele disse Eu vou dar três Porque eu estou achando Que seis é muito E essa conversa Chegou meus ouvidos Eu fiquei triste E naquele dia Da minha tristeza Eu comentei Com a minha esposa E ela disse Nem foi Deus Que falou Nem quem pertence A ele Fique tranquilo E naquele dia Da minha tristeza Meu irmão Nonato Liga Isso eu ouvi Pela manhã E a tarde Nonato ligou Que é pastor Lá em Marabá Ligou e disse Chico A partir de hoje Eu vou pagar Um ano de aluguel Para você Vou pagar doze meses Pode ficar tranquilo Todo dia vinte Que era o dia Que ele recebia Do Banco do Brasil Ele era funcionário Do Banco do Brasil Todo dia vinte O dinheiro está na conta E cumpriu bem direitinho O que ele disse Irmãos Sabe o que aconteceu? Esse mesmo pastor Veio buscar dinheiro Na minha casa Muitas vezes Para ajudar A pagar o aluguel Da igreja dele Agora pergunte Se eu dei Pastor Se eu deu Todas as vezes Que ele veio Ele levou Mais do que O que ele estava Esperando Viu? Eu estou contando Isso aqui Para vocês Verem que O que Deus fez Com o Davi Ele faz comigo E faz com qualquer Um de nós Aqui Daqui Minha esposa Testemunha Um presbítero Da nossa igreja Pegou o envelope Do dízimo Alguém dizimou Na hora das ofertas E ele foi descendo Daquela igrejinha Que era ali Ele foi descendo Do púlpito Uma pessoa aí Que eu também Não vou dizer o nome Tirou um print Da foto Ele com o envelope Na mão Porque os irmãos Dão o dízimo E pedem para trazer O envelope de volta Ele ia saindo Assim tirou Ele mesmo assim Com o dízimo E ele botou assim Ai, 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 ai Para onde vai O meu dízimo Ellison até repreendeu ele Foi, não foi? Ellison disse a ele Tira essa imagem Daí Senão o pastor Vai lhe processar Mas não ia nada Quando eu fiquei sabendo Eu só falei Jesus Toma conta Senhor Sabe o que aconteceu? Menos de três meses depois Ele e a mulher Foram demitidos Por justa causa E ele veio Na igrejinha ali Pedir ajuda Para comprar comida Quando foi, amor? E sabe o que foi que eu fiz? Dei duzentos reais a ele Só em nota de dois reais Tudo amarradinho de liga Toma aqui Isso aqui é dinheiro de dízimo Leve e coma Porque na pão da vida O dinheiro de dízimo É para socorrer quem precisa Leve e coma Viu? E ele saiu de cabecinha baixa Bem humilhado Rapaz Perdi meu emprego Minha mulher perdeu meu emprego Meu filho foi vender din-din O conselho tutelar Veio lá em casa Disse que eu não podia fazer isso Eu não sei o que faço Eu estou muito sufocado Vim pedir ao senhor Uma cesta básica Eu digo Vai levar mais do que uma cesta Peguei duzentos reais Falei Está aqui Leve para você Agora você sabe Para onde vai o dízimo Irmãos Quem humilha crente Vai ter a poderosa mão de Jeová Sobre ele Quem é crente Deus bota a mão para abençoar Mas quem não é crente Deus bota a mão para abater Vai para baixo Aprenda Que aquele que segue com Cristo Será sempre exaltado pelo senhor Não para ser orgulhoso ou soberbo Mas para saber que nós temos pai Bata no peito e diga Se eu tenho pai E meu pai É o todo poderoso Teu pai é o todo poderoso Ai de quem se levantar contra você Pode prestar atenção Que muitas pessoas que estão aqui Que nos acompanham pela internet Já tem histórias semelhantes a essa para contar Que foram humilhados E que as pessoas que os humilharam Precisaram delas Porque Deus sabe virar meu irmão Ele sabe fazer as coisas Ele tem poder para fazer É desse jeito que ele faz Pessoas da minha família Da minha família Quando eu assumi a igreja Que fui Começar aquele trabalho Com tanta luta Com tanta dificuldade Disseram Chico pastor Agora é só que faltava Chico pastor Pronto Pronto Agora pronto Estou dizendo que igreja Virou bagunça Mesmo Chico pastor Seis meses depois Estava no telefone Chico Ore por mim Porque você tem muita intimidade Com Deus Eu estou vendo os milagres Que Deus está fazendo Através das suas orações Ore por mim Porque eu estou enfermo E eu orei E Deus curou Tu vai orar E Deus vai curar Aqueles que te humilham Sabe por quê? Porque Deus é Deus O que Deus fez Na vida de Davi Ele continua fazendo E vai fazer Pelos séculos dos séculos Porque ele é poderoso Não tem nenhum coração Que desobedeça a Deus Do presidente da república Ao guarda da praça Se ele ordenar Ele cumpre Por bem ou por mal Porque Deus Quando quer fazer Ele não pede licença não Ele ordena E acontece meu irmão E hoje Deus está aqui Para ordenar a benção Nas nossas vidas Deus está aqui Para dar essa palavra Para o seu coração Para você sair daqui De posse de vitória Você que tem questões Pendentes na sua vida Saia daqui Dizendo Deus Eu quero teu coração De Davi Eu quero te adorar Eu quero glorificar O teu nome Senhor Porque eu sei Que só o Senhor é Deus Nunca desista De ser crente A caminhada Sem Jesus É muito difícil Continue louvando Adorando Continue pegando Todas as suas lutas E dizendo Que seja Para tua glória Senhor Que as dificuldades Que eu estou enfrentando Que seja Para tua glória Senhor Que a humilhação Que eu estou enfrentando Seja para tua glória Senhor Para que o teu nome Santo Seja glorificado Hoje e sempre E você vai ouvir O agir de Deus Na sua vida Glória a Deus Quem recebe Essa palavra do Senhor Louvado seja Em nome de Jesus Amados Tem alguém aqui Que está afastado Da igreja Que quer fazer Uma aliança Novamente com Deus O nosso Deus É Deus de aliança Tem alguém aqui Que não é crente Que quer hoje Dizer Eu confesso Jesus Como o Senhor Da minha vida O Deus De Davi O Deus Que cuida de mim Tem algum crente Aqui que hoje Está precisando De um renovo espiritual Eu queria fazer Uma oração Pelos crentes Que estão se sentindo Tristes As vezes você é crente Mas está se sentindo triste Aquele momento Em que chega Aquela tristeza No seu coração Que você não sabe Nem de onde vem Você olha para a sua vida Está tudo em ordem Está tudo normal Senhor Mas eu estou Me sentindo triste Aquele momento Em que você diz Senhor Renova-me Senhor Crie em mim Um espírito reto Senhor Enche-me Senhor Da tua paz Aquele momento Que você diz Para Deus Deus O que está acontecendo Porque quando amanhece O dia Quando meus olhos Se abrem Já uma tristeza Grande toma conta Do meu coração Aquele momento Que a ingratidão De algumas pessoas Trazem tristeza A sua alma Ao seu coração Nós somos assim E nós precisamos A irmã Débora Quer voltar para Jesus Irmãos Aplauda o Senhor Jesus Cristo Débora Irmãos Débora você pode Subir aqui Suba Por favor Venha para a igreja Orar por você Minha jovem Tem mais alguém Para voltar para Jesus Tem mais alguém Que hoje Quer confessar O nome de Jesus Cristo Como o Senhor Da sua vida Fazer como a Débora Amém Débora Parabéns Débora Parabéns Vamos já orar Para você Quem é que está Prezando de renovo Levante a mão Diga eu estou Prezando de alegria Jesus Alegria do teu Santo Espírito Pai Eu preciso Vem pra Tem alguém Que está Prezando de ser Renovado O Senhor Vai derramar Já está derramando O seu Espírito Sobre a vida De todas as pessoas Que estão aqui Irmãos Todas as vezes Que eu passo de frente A esse templo Estendo as minhas mãos E digo Deus Derrama do teu Espírito Sobre este lugar Senhor Derrama do teu Espírito Sobre este lugar Deus Que o teu Santo Espírito Enche os nossos Corações de alegria Pai Alegre-se Na presença Do Senhor Esta noite Saia daqui hoje Renovado Saia daqui hoje Cheio da presença De Deus Cheio da presença Do Senhor Saia daqui hoje Cheio de alegria Porque Deus Quer renovar A tua fé Deus quer encher Teu coração De muitas alegrias Vamos fazer uma oração Muitas pessoas ali Levantaram a mão Muitos em casa Também estão dizendo A mesma coisa Aqui está Débora Fran Mais uma jovem Chegando Vamos orar Glória a Deus Glória a Deus Vem Como é o nome dela? Hã? Ana Carolina Vista o nome da filha Da irmã Cris É Vai até apresentar Viu Cris? Você podia vir logo Com ela pra cá Cris Pra gente apresentar Ana Carolina Filha do irmão Vem Aristides também Você também Viu Felipe? Glória a Deus Vamos pra cá A igreja Estenda as mãos aqui Pai, no nome de Jesus Apresentamos a Ana Carolina Seu, a Débora e a Fran Pai querido Deus amado Nova aliança Novo renovo Senhor Para tuas filhas E todos que estão agora Nos acompanhando Deus Que o teu santo espírito Pai querido Derrame sobre a vida De todos aqui Deus Sobre a vida Das tuas filhas Há uma nova aliança Sendo formada Uma nova aliança Banhada no sangue Do Cordeiro de Deus Por isso Pai Nós agradecemos Deus Porque grande E poderoso É teu santo nome E nós louvamos O teu nome Pela vida Da Ana Carolina Da Débora Da Fran Senhor E nós abençoamos Ela Senhor Eu sei Deus Que os seus nomes Estão escritos No livro da vida O livro dos salvos O livro daqueles Que irão Para as mansões celestiais Que irão Para os céus Glória a Deus Mais uma Traga Quer aceitar Mais uma irmã Chegando aqui Olha aqui Vamos aplaudir Jesus Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor E com o bebezinho Como é seu nome Ângela A irmã Ângela A irmã Já está aceitando Ou está voltando Está voltando Muito bem A irmã Já está voltando Para Jesus Cadê as palmas Para o rei da glória Grandes coisas Está fazendo Deus Aqui está a Ângela Pai querido Aqui está a Ana Carolina Débora e Fran Pai E as tuas filhas Que nesta noite Deus Estão aqui Senhor Para a formação De uma nova aliança No sangue Do teu Cordeiro Pai Senhor Que o nome delas Estejam Senhor Escritos no livro da vida Com o sangue Do teu Cordeiro Abençoa Abençoa Pai Esse bebezinho dela Abençoa a vida Das tuas filhas Pai Poderosamente Meu Deus No nome de Jesus Cristo Amém A igreja diz Para as irmãs Pais do Senhor Nós somos a sua família Nós somos a família Pão da vida Glória a Deus Amém Pai do Senhor Deus abençoe Como é o nome Pedro Henrique Olha aí Que benção né A pão da vida Está cheia de bebês Isso é muito bom né A vida se renova Olha ali Vem aqui Cris Vem aqui Olha aqui Ana Carolina Seu nome olha Ana Carolina Coisa mais fofa Agora vamos Todos vocês também Vamos orar por ela Ana Carolina Ela está sendo apresentada No altar de Deus Vamos apresentar Pedro Henrique também Vamos Muito bem Está aqui duas mamães Com seus bebês né Ana Carolina E Pedro Henrique Eu quero dizer Sobre o Pai Maravilhoso Deus Aqui está Deus Ana Carolina Diante do teu altar Trazido pela sua mãe Senhor Ela veio aqui Senhor Nos braços da sua mãe Que tem autoridade Sobre a vida dela Pai querido Nós apresentamos A Ana Carolina A tua presença Consagrando a ti Esta criança Pai Que o Senhor Possa abençoá-la Durante todos os dias Da sua vida Cuidar da sua saúde Da sua vida Do seu futuro E de toda a sua família Amém Jesus Aqui está Pedro Henrique Senhor Nos braços da sua mãe Ângela Sendo consagrado a ti Meu Deus No teu altar santo Pai Recebe essa criança Consagrado a ti Senhor Cria ele para o bem Enche ele Pai querido Da tua presença Do teu amor Senhor Do teu carinho Dá ele a sua mãe Eita coisa linda Cadê as palmas Para Jesus Obrigado Deus Abençoe Tu dou minha sorte Sou milagre Eu sou a mim Eu sou a mim Eu sou a mim